Alô alunos, bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai para mais uma aula de C Sharp, né? Então a gente vai falar hoje na nossa aula sobre Notify Icon, ok? De aplicação Windows, né? Então a gente está fazendo as nossas aplicações Windows, vendo como é que funciona ali uma aplicação quando a gente vai colocar essa aplicação ali no mercado ou numa locadora, que não existe mais, né? Uma locadora, mas um sistema RP, né? Um sistema onde você consegue colocar computadores para executar. Bem parecido com um aplicativo hoje que você tem nas suas mãos, porém é uma aplicação para Windows, né? Então para quem está me acompanhando aí nas aulas de aplicação Windows, né? Nas aulas de C Sharp, hoje a gente vai falar sobre Notify Icon, tá legal? Então, bora começar a aula. Muito bom, pessoal. O que dá para fazer então com o Notify Icon, né? Com esse objeto aqui, né? Esse objeto Notify Icon, tá? Tem várias coisas que você tem como fazer. Primeiro, o que é o Notify Icon? Para que ele serve, né? Imagina, gente, que aqui você tem a sua barrinha lá do iniciar do Windows, né? Então você tem esse botãozinho aqui que você clica aqui que é o iniciar, ou no Windows mais novo você tem a janelinha lá que você clica e ele abre aquele menu, né? Aquele menu do Windows lá. Aqui você tem lá as tarefas que você tem aberta, né? Então tipo, por exemplo, o Chrome que está aberto, o Explorer, assim com a pasta lá de documentos e assim vai. E aqui, gente, se vocês repararem, vocês tem então aqui nessa área lá do Windows lá, alguns ícones, né? E esses ícones aqui normalmente são ícones de alguns programas que você já fez, né? O Notify Icon, ele justamente pega o programa que você está desenvolvendo e joga para cá, ó. Joga para esses ícones aqui, ó, que fica nessa barrinha. Quando você clica aqui ela expande, quando você clica aqui ela diminui, ok? Então é para isso que serve o Notify Icon, para você criar um programa que você deixa o seu ícone visível aqui na área de ícones do Windows, tá legal? Perfeito. E o que dá para ser feito com ele? Gente, dá para você colocar, então, uma ação para esse ícone, né? Então qual a ação que seria para esse ícone? Você deixa o ícone aqui e quando você dá um clique no ícone, ele executa uma ação sua, ok? Então isso é uma das coisas que dá para você fazer aqui dentro desse Notify Icon, ok? Notify Icon. Outra coisa que você tem como fazer, gente, é criar um menu, ou seja, quando você clica com o direito aqui, ele vai e abre o menuzinho para você com algumas opções, né? E aí ele dá lá, por exemplo, opção fechar o programa, né? Então, ou sair, né? Dá outra opção é abrir outra coisa, dá outra opção aqui como processar, e assim vai, ok? Então ele também tem opções de menu, tá legal? Outra coisa que você tem como colocar lá é uma mensagem, né? Então quando você passa o mouse aqui em cima aqui, ele te solta ali uma mensaginha, ok? Falando lá o que é o seu programa. Tá legal? Então essa é uma outra coisa que a gente tem como fazer com esses ícones aqui. E uma outra coisa que é bem interessante é a notificação, tá? Gente, a gente tem os celulares hoje nas nossas mãos, né? E como a gente tem os celulares, a gente vira e mexe, a gente recebe notificações em cima dele, né? Então tipo, por exemplo, você tem o WhatsApp, alguém te manda uma mensagem, aparece uma notificação ali em cima, né? No Windows também você tem isso daí. Ou seja, você tem como fazer uma aplicação sua, e através de uma API sua você mandar uma notificação que vai aparecer diretamente aqui no seu botãozinho aqui, ok? Então essa notificação aparece no seu Notify Icon, né? Então imagina, você tá aqui na sua telinha do Windows, e aí você tem aqui o ícone da sua aplicação que você fez. Quando você manda lá um Notify Icon, ele faz o que, ó? Ele vem aqui, ó, e abre um negocinho falando pra você assim, ó, informação. Ok? Ou seja, ele abre uma notificação diretamente pro seu programa. Então você tem como fazer o seguinte, gente. Desenvolver um programa, colocar esse programa lá pro cara instalar, Depois que ele instalou, por exemplo, tipo, se você tá com esse programa aqui, ele é pago, você pode disparar notificações pra ele através de uma API, falando, ó, compra esse aplicativo, compra esse aplicativo, tá? Fazendo com que a pessoa olhe e pense, né? Ah, pô, acho que eu vou comprar esse aplicativo porque ele tá me mandando a notificação. Esse é um exemplo de como que você conseguiria usar notificação Icon dentro de uma aplicação Windows. Tá legal? Então isso daqui também é bem interessante, tá? Gente, outra coisa que a gente vai ver na aula de hoje, além do Notify Icon, é o quê? O Notify Icon, ele também já fala um nome aqui bem específico, né? Que é Icon, ou seja, ele fala sobre os ícones. Então na nossa aula de hoje, o que a gente vai fazer? Vai utilizar o Notify Icon e também vai começar a colocar alguns ícones em nossas aplicações, tá? Vocês vão notar, gente, que pra colocar ícone nas nossas aplicações, você vai colocar o arquivo .ico ou o arquivo .png, tá? Normalmente, quando você tá fazendo uma aplicação Windows, o arquivo de ícone é o arquivo .ico, tá? E aí eu vou fazer com vocês um exercício simples de procurar o ícone através da internet, o ícone free, onde você tem como baixar e configurar a sua aplicação, tá legal? Então é basicamente isso que a gente vai fazer na aula de hoje. colocar lá o Notify Icon, ver todas as ações que a gente pode fazer com ele e alterar os ícones de nossa aplicação. Então o ícone que vai aqui em cima, né? O ícone que vai aqui no Notify Icon e o ícone que é o ícone que você vai deixar pro seu programa lá. Quando executar, ele vai abrir aquele programa com aquele ícone que você deixou, tá legal? Então, pessoal, bora executar isso daí tudo lá no computador. Legal, pessoal, já aqui no computador, então a gente vai pra mais uma aula, então, né? A aula pra hoje, aula de número 29, né? A aula de hoje. Lembrando, gente, que a qualquer momento vocês podem marcar a aula particular onde eu vou destravar vocês pra vocês seguirem o próximo passo, tá? A aula particular vai ser por Skype ou por Hangout, onde eu aqui vou ver a tela do seu computador através da videoconferência. Assim eu vou conseguir fazer com que... Eu vou conseguir entender melhor o seu problema, ok? E vou fazer com que você evolua, tá legal? Gente, eu recebo bastante perguntas, né? Sobre, ah, eu tô com dúvida nessa aula, eu tô com dúvida nessa aula, eu tô com dúvida sobre outra aula, sobre algum conceito, falando ali sobre desenvolvimento. É uma fila de perguntas que eu tenho pra responder, tá legal, gente? Então, se você quer uma prioridade, se você quer colocar ali algo, ou que eu responda pra você mais rápido, ou que você tire essa dúvida de uma forma mais rápido, a aula particular é a melhor forma, tá legal? Indo lá, então, pro Windows, pessoal. Então, aqui, ó, é a nossa aplicação que a gente já tava fazendo lá nas aulas anteriores, né? E aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar aqui, ó, no meu Toolbox, e aí no meu Toolbox, vocês vão ver que vai ter um negócio chamado Notify Icon, tá? Então, aqui dentro dessa lista aqui, que tá todos os objetos que a gente pode utilizar para o Windows, você tem, então, o Notify Icon. Uma vez arrastando o Notify Icon pra cá, ele vai deixar o Notify Icon aqui embaixo, tá legal? Então, aqui já é o meu Notify Icon, e aqui eu consigo, então, ter ali um componente onde eu vou colocar as minhas informações do ícone, né? Componente que vai aparecer, gente, aqui embaixo, aqui assim, tá? Aqui nesse lugar aqui, onde mostra todos os ícones aqui da nossa aplicação, vai mostrar, então, o nosso ícone. Então, a gente vai criar o ícone pra cá também, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, gente, é ir lá no Google e procurar o ícone que a gente precisa, né? Então, como que a gente faz? A gente pode colocar assim, ó, Download Icon. Icon, ok? Ou seja, a gente vai fazer o download de algum ícone. Qual ícone? Qualquer ícone que a gente precisar, tá? Então, aqui tem lá um site, aqui, ó, que ele tem lá, ó, um monte de ícones free pra você fazer o download, tá legal? Então, eu vou clicar aqui, ele vai mostrar ali uma lista de ícones, onde eu tenho como escolher a cor, tenho como colocar o jeito, fazer busca e assim vai, tá? Então, aqui tem um monte de ícones aqui. Eu vou pegar, gente, esse ícone aqui, ó, o ícone de laboratório, tá? Então, é um experimento que a gente tá fazendo na aula de hoje. Então, eu vou utilizar esse ícone aqui pra nossa aplicação, tá legal? Vou fazer o download desse ícone. Nota que ele tem o download do PNG e ele também tem o download do Icon, né? Do nosso ícone. Eu vou fazer o download diretamente do ícone. Ele vai baixar aqui pra minha máquina. E aí, vocês vão ver, gente, que na nossa pasta Download, eu tenho aqui, ó, o ícone que eu acabei de baixar. Tem outros ícones aqui, tá vendo? Olha só que interessante. Esse aqui já é um programa, ó. É o programa .NET que tá aqui, ó. E ele tem aqui o .exe, ou seja, o executável. Coisa que vocês também vão aprender um pouco mais pra frente, tá? E aqui, gente, você tem aqui, ó, alguns ícones. Então, quando a gente fazer a nossa aplicação, é esse ícone aqui que vai ficar pra nossa aplicação e é esse ícone que vai mostrar aqui na nossa barra de notificações. Tá legal? Perfeito. Então, eu vou fechar isso daqui. Vou fechar esse browser porque eu não vou utilizar ele mais agora, tá? Perfeito. Então, agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Clicar com direito e vou em propriedades do Notify Icon, tá? E aí, aqui, gente, eu tenho os métodos e aqui eu tenho as propriedades dele, tá? Nessas propriedades dele, gente, eu tenho aqui, ó, Icon, ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar nesse Icon o ícone que eu quero, tá? Que é o ícone desse laboratório. Selecionei. Então, agora eu tenho o ícone que a gente quer aqui, ó, tá? Outra coisa que eu tenho aqui, gente, é o tipo de mensagem que vai mostrar quando eu passar o mouse, ó. Se vocês olharem aqui, ó, ele mostra, ó, 4 horas e 28 minutos pra desligar ali o computador, tá vendo? Aqui, ó, rede, acesso à internet. Então, aqui, gente, quando eu passo o mouse, ele me mostra algumas notificações, tá vendo? E é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então, meu programa... Programa Laboratório, ok? Então, é dessa forma aqui que eu vou deixar a minha mensagem, tá legal? Deixa eu ver se eu tenho como fazer algo melhor aqui. Vou fazer assim, ó, meu programa, vou dar um Enter aqui, ó, Laboratório, tá? E aí, eu vou deixar ele desse jeito aqui. Então, eu já tenho a minha primeira mensagem. Outra coisa que eu tenho como fazer é ver ali alguns comportamentos, tá? Esses dados aqui que são os chips, eu vou mostrar pra vocês um pouco mais pra frente, tá? E vou deixar dessa forma aqui. O nome aqui, eu vou deixar como Notify Icon mesmo, tá? Então, eu não vou fazer nenhuma modificação no nome desse meu objeto, né? Beleza, feito isso, agora eu vou compilar o nosso programa pra gente ver o ícone já aqui do lado da nossa barra, tá? Então, dei um Play e aí, vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, tá compilando o meu sistema, né? E aí, ele vai ter que abrir, então, o ícone aqui do lado, tá? Então, deixa ele terminar de compilar. Muito bom. Compilado, então, tá aqui, ó. Abriu o meu programa, tá? E aí, vocês vão notar que agora eu tenho o ícone aqui do lado, ó. E quando eu coloco o mouse aqui, ó, lá, ó. Meu programa laboratório, tá vendo? Então, exatamente aquilo lá, ó. A gente colocou a mensaginha do chip, né? Do tooltip. Então, quando eu passo o mouse, ele me mostra ali uma mensagem, ok? E também eu tenho o ícone lá do laboratório, né? Então, ó, primeira coisa que a gente fez, colocar o ícone na notificação. Segunda coisa que a gente pode fazer, colocar o ícone no formulário, tá vendo? Então, tem o formulário aqui, eu também posso colocar o ícone aqui. E a terceira coisa também que a gente pode fazer é colocar o ícone no nosso programa, né? O programa em geral, pra que quando compilar o nosso programa, ele fica com o ícone da nossa aplicação e não com o ícone genérico de uma aplicação console, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês qual que é o ícone que tá agora a nossa aplicação. Se a gente abrir aqui em documentos, aonde que tá o nosso sistema, né? O meu aqui tá dentro de documentos. Aqui eu tenho dentro de... Na realidade, não tá aqui dentro de documentos. Ele tá dentro de C, dois pontos, barra projetos. Aqui eu tenho estudos, que é o versionamento do Git que eu tô fazendo desse sistema. Aqui dentro de C Sharp, eu tenho a aplicação Windows Forms. Aqui dentro de Windows Forms, eu tenho o Beam, com só... Debug, né? E aqui dentro de Debug, eu tenho aqui o ícone padrão do .NET. Eu vou mudar esse ícone, colocando o ícone também do laboratório, né? E como que eu faço isso, gente? Eu venho na minha aplicação, clico com direito na raiz da minha aplicação e vou em propriedades, né? Nas propriedades dele, eu vou ter ali a forma como eu altero esse ícone que eu quero pro meu Assembler, ok? Aqui é o meu ícone padrão, tá vendo? Eu preciso selecionar aquele ícone de laboratório. Vou clicar aqui em Downloads e é esse ícone que eu quero. Quando eu abrir, então, ele vai deixar esse ícone pra minha aplicação. Vou compilar o meu código de novo. Agora, gente, se eu for lá no meu debugger lá da minha aplicação, tá aí, ó. Meu ícone agora já ficou, então, mais bonitinho, tá vendo? Tá com o ícone do laboratório aqui, ó. Se eu, eu vou aumentar um pouco mais o tamanho desses arquivos, ó, ícones grandes, e aí vocês vão ver que agora o meu arquivo .exe já está com o meu ícone do laboratório, ou seja, já tá ficando mais com cara de programa de verdade, né? Perfeito. Então, agora eu vou fechar isso daqui e aí a outra coisa que eu vou fazer é mudar esse ícone aqui, ó, do formulário. Então, clico com direito, vou em propriedades no formulário e aí também aqui no formulário tem a propriedade Icon, ok? Então, vou procurar ela aqui, propriedade Icon, ok? Vou clicar também aqui nela e vou alterar colocando lá o meu ícone do laboratório. Então, aqui também eu já tenho o meu ícone do laboratório. Compilando o meu código, mostrando, e aí vocês vão ver que agora no meu formulário eu tenho o ícone do laboratório, na minha notificação eu tenho o ícone do laboratório, e lá no meu, na minha task aqui, né, nas minhas tarefas, eu tenho o ícone do laboratório. Viu que legal como é que já está ficando a nossa aplicação, olha lá, tudo bonitinho, mostrando do jeito que a gente queria, né? Então, já está virando uma aplicação Windows de verdade, ok? Perfeito. Então, vamos fechar isso daqui, já arrumamos a nossa casa, já colocamos os ícones onde a gente precisava, agora a gente precisa, então, criar ações para dentro desse nosso Notify Icon, ok? Então, a primeira ação que eu quero fazer é quando eu clicar no ícone, só clicar, ok? Vou dar um clique com direito aqui e vou em propriedades. Nele, agora eu vou lá nos eventos dele, né? Então, nos eventos dele eu tenho aqui a propriedade clique, ok? Vou dar dois cliques nela, e aí o que eu quero que faça nessa minha propriedade clique? Eu quero que dê uma mensagem falando assim, ó, cliquei no ícone, ok? Então, vem aqui, ó, messagebox, né? Messagebox.show E aí eu vou colocar a mensagem aqui, cliquei no ícone, ok? Compilei o meu código, e vou executar ele de novo. Agora, gente, se eu clicar no ícone, olha o que vai acontecer aqui, ó, cliquei aqui e vou clicar, dá um clique somente no ícone. Ele dá a mensagem, tá vendo? Cliquei no ícone. Olha só que interessante, o que você pode fazer aqui, ó? Se você der um clique aqui, você pode mandar processar alguma coisa que você tem. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um arquivo em lote, que eu deixo esse servidor aqui, é, startado, que ele só tem ali esse nosso notify icon. E aí eu quero que toda vez que alguém clicar aqui, ele processe alguma coisa. Eu poderia fazer isso, tá? Ah, mas professor, eu não quero só fazer assim, eu quero clicar com direito, ele me abre o menu, e aí o menu ele me dá as opções, ó, abre isso, abre isso, abre aquilo, tá? Eu posso fazer isso? Sim, você pode fazer também, tá? Você tem várias formas de você fazer, dando um clique aqui, e ele vai executar alguma ação. Você tem outra forma, dando dois cliques, ele executa uma ação, tá? Então, eu vou fazer isso daqui com dois cliques agora. Vou vir aqui no nosso notify icon de novo, vou lá nos eventos dele, e aí, ó, quando eu der o double click, ok? Então, eu vou dar dois cliques no nosso ícone, ele simplesmente vai abrir aqui, ó, falando que eu dei dois cliques, ó. Dois cliques no ícone, então eu dei um play aqui, vai rodar nossa aplicação, agora eu vou dar dois cliques, ó, tá vendo? Cliquei no ícone, dois cliques no ícone, cliquei no ícone, tá vendo? Então, como eu dei dois cliques e cliquei duas vezes, ele entendeu isso dessa forma, tá? Então, só pra não conflitar uma coisa com outra, eu vou comentar aqui o clique no ícone. Vou dar um play de novo, vocês vão ver que agora ele só vai mostrar o alerta, né, no dois cliques do ícone. Então, eu vou dar dois cliques aqui do ícone, tá aí, ó, dois cliques no ícone, tá? Então, também uma outra ação que você pode colocar pro notify icon, ok? Agora eu vou deixar desse jeito aqui, e agora, gente, a gente vai criar ali o nosso menu em cima do nosso ícone, né? Aqui a gente viu que a gente tem arquivo, ó, novo texto, arquivo, tal, 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 e aqui a gente tem cadastro, né? Cadastro com tratamento de erro. Então, eu vou colocar no nosso menu esse novo texto, vou colocar o cadastro, vou colocar o sair diretamente nesse menu do nosso ícone que vai ficar aqui, né? Então, como que a gente faz isso? Primeiramente, a gente precisa configurar as coisas do nosso notify icon, né? Então, brincar não, é configurar ele antes de que ele abra, né? E como que a gente configura? A gente configura quando for carregar a nossa aplicação. Essa aqui é a nossa aplicação principal, então, dentro do form dela, eu vou configurar ela. Então, eu já deixei aqui pré-configurado o código pra vocês, e vocês vão olhar aqui comigo. Então, ó, deixei pré-configurado. Então, o que eu tô fazendo aqui, gente, ó? Eu estou simplesmente criando um menu contexto, tá? Então, eu tenho uma variável aqui chamada context menu, e eu crio uma nova instância dela. Dentro dela, gente, eu vou dar várias ações, várias coisas que eu preciso fazer, né? Então, eu tô criando aqui um menu chamado fechar. E esse menu fechar, ele vai chamar uma ação clique, ok? Chamada fechar. E qual que é essa ação clique? Essa ação clique é um método que eu criei aqui agora, tá? Que vai fazer o seguinte, ó. Ele vai abrir o cadastro, tá? Então, a ação clique, onde ele tem aqui o send do objeto e ele tem os argumentos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar, então, no fechar aqui, ó. Na realidade, que é o fechar clique, eu vou chamar o application.exit, fazendo com que ele feche a minha aplicação, tá? Aí, a outra coisa aqui, ó, abrir o cadastro, tá? Então, eu tô colocando um outro menu, abrir cadastro, que vai chamar a ação abrir cadastro clique, ok? Que vai chamar o FRM cadastro show, né? E aí, a gente tem o outro lá também, que é ler arquivos, né? Então, deixa eu deixar aqui, por último, o fechar. Vou deixar aqui o abrir arquivo, abrir cadastro. Então, abrir arquivo, abrir ler arquivo, né? Arquivo, que é o primeiro item do nosso menu. E aí, eu vou criar aqui uma outra ação, ó. Abrir, ler, arquivo, ok? E aí, eu vou duplicar simplesmente essas ações que eu já tinha feito aqui, e vou colocar o nome que eu coloquei na ação que eu preciso, que é essa abrir ler arquivo, né? Salvei aqui, e aí o que eu vou chamar é o FRM arquivo. Deixa eu ver como é que é o nome que ele tá aqui. Form e texto, provavelmente. Então, salvei isso daqui, deixa eu olhar se é isso mesmo, só pra confirmar aqui no Solution Explorer. Form e texto, é isso aí. Então, a gente tem o nosso FRM texto, que vai dar um show quando a gente clicar, então, no menu dele, né? Então, a gente acabou de estruturar um menu aqui, né? Deixando esse menu já configuradinho pra gente, agora eu vou dar um play aqui, vai rodar a nossa aplicação. Agora, olha só que interessante, gente. No nosso ícone agora, se eu clicar com direito, ele abre as opções de menu, né? Então, eu tenho aqui, ó, ler arquivo, abrir cadastro e fechar. Se eu clicar no fechar, ele fecha a nossa aplicação, tá vendo? Agora, eu vou abrir a aplicação diretamente pelo diretório, tá vendo? Abrir a nossa aplicação pelo diretório, ele vai colocar o ícone aqui pra gente, tá vendo? Cliquei com direito, fechar, ó, fechou a nossa aplicação, tá vendo? É, outra coisa, vamos agora testar os menus, né? Então, eu tô aqui, venho lá, clico com direito, eu quero ler arquivo. Então, cliquei, ele abre o formulário lá, que é o formulário de ler arquivo. Uma coisa que eu deixei aqui um pouco mais rápida, né? Então, por exemplo, se esse meu aplicativo aqui, essa minha aplicação estiver aqui escondida, eu posso abrir ali o cadastro de uma forma muito simples, clico com direito e mando abrir o cadastro. Já tá aqui o cadastro, eu posso fazer tudo o que eu preciso aqui, fechar ele diretamente, sem precisar abrir minha aplicação, ir em clicar aqui no cadastro e assim vai, ok? Eu posso diretamente clicar com direito no meu ícone e mandar disparar uma ação diretamente, ok? Então, tá aí, é assim que funciona, é assim que você cria uma ação diretamente para o ícone, tá? Bom, gente, agora outra coisa bem importante que eu falei para vocês, que também tem como fazer com o notify icon, é o quê? A notificação, né? Então, para dar a notificação, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou vir aqui e vou criar um botão aqui, chamado notificação. Então, eu vou pegar um botãozinho aqui, vou arrastar e vou colocar o nome dele como notificação. Vou ir em propriedades, aqui nas propriedades do meu objeto botão, vou colocar o texto aqui como dar notificação. Perfeito. E aí, eu vou colocar o nome dele também como btn notificação. Legal. Então, eu já tenho isso daqui e eu vou dar uma ação para ele. Deixa eu aumentar um pouco mais a fonte dele também, né? Para ficar um pouco mais apresentável. Então, fonte de 14, tá bom? Vou aumentar aqui o tamanho. E aí, quando eu der um clique aqui, ele vai dar alguma notificação para a gente, tá? Eu posso colocar a notificação, o texto que tiver aqui também. Então, eu vou fazer isso daí. Dar dois cliques aqui e vou fazer o seguinte, ó. Notify icon, ok? Ponto. Agora sim, eu vou utilizar aquelas propriedades lá do chip, ok? E aí, aqui eu tenho um método chamado show balloon chip. O que é esse show balloon chip? Quando eu clicar em alguma coisa, ele vai mostrar uma notificação diretamente aqui, ó. Parecido com a notificação que vocês recebem no celular de vocês pelo WhatsApp, assim vai, tá? Só que aqui é diretamente no computador. E aí, eu vou fazer o quê? Aqui dentro, gente, eu quero eu colocar o tempo que eu vou receber, tá? Então, eu posso colocar alguns segundos para ele esperar até eu receber. Eu posso colocar o título que eu quero que receba, o texto que eu quero que receba e o ícone, ok? Então, eu vou colocar aqui o tempo bem baixo, vou colocar aqui como 10 milissegundos, vírgula. Vou colocar o título como notificação. Vou colocar aqui o texto como txtresultado.text, tá? Que é o nosso txt que tem ali. Deixa eu ver se é resultado mesmo o nome que está aqui. Propriedades, o nome dele tá txtresultado, é isso mesmo. Vírgula. E aí, o tipo de ícone, gente. O tipo de ícone aqui, você tem como definir qual o tipo de ícone que vai mostrar no seu Notify, tá? No seu balão de notificação. Aqui, gente, você tem alguns tipos. Você tem o tipo de warning, né? Que é tipo uma alerta. Você tem sem ícone nenhum. Você tem aqui como info de informação e você tem aqui como ícone de erro, tá? Eu vou deixar aqui como ícone de informação, tá legal? Fechei aqui. E agora eu vou dar um play pra gente ver como é que isso daqui vai funcionar. Compilando o meu código. E aí ele vai abrir aqui. Então, agora eu vou preencher aqui um texto de notificação. Então, teste notificação. Que é o texto que eu quero que mostre aqui pra mim no notificação, tá legal? E agora, gente, eu vou clicar aqui, ó, presta atenção até no barulho que vai fazer, tá? Até no som que vai fazer pra minha notificação, ó. Viu? Ele faz um barulhinho. Mostrando, então, que eu tenho uma notificação aqui, ó. E o teste notificação que eu coloquei aqui no meu texto, ele apareceu pra gente aqui. Tá vendo? Olha só que interessante. Vou clicar de novo pra dar outra notificação. Tá vendo? Deu outra notificação pra gente. E aí, agora eu também tenho como alterar essa mensagem, gente, ó. Então, ó. Notificação para alertar. Opa. Alertar o usuário. Ok? E aí, ó. Quando eu clicar. Notificação. Notificação para alertar o usuário. Então, gente, você pode colocar assim, tipo, Ah, eu quero mandar um parabéns pros meus clientes que estão usando o meu sistema pra que toda vez que ele abrir o sistema e for ao dia do aniversário dele, eu mando lá uma mensagem, lá. Tipo, é... Parabéns. Parabéns. Opa. Danilo. Vírgula. Hoje é seu aniversário. Ok? E aí, eu dou a notificação. Parabéns, Danilo. Hoje é seu aniversário. Ok? Então, tá, gente. Agora, uma outra coisa que é interessante que tem como a gente fazer também é mudar o tipo de notificação, né? Então, também, o que a gente pode fazer? Ao invés de quando der erro, a gente mandar um MSG, um show na tela, né? Falando assim, ó. Pessoal, ó. Uma mensagem aqui que deu erro. Eu posso mandar um notify error. Ok? E aí, como é que ele fica lá? Olha só. Vou rodar aqui e vou mostrar a mensagem como se fosse com erro. Tá? Ah, antes disso, ao invés de eu utilizar aqui o nosso TXT Resultado, eu vou colocar o erro diretamente aqui, então. Vou deixar o erro fixo. Vou retirar isso daqui e vou colocar erro na aplicação. Ok? E aí, eu pego o tipo de erro. Lembra da aula de tratamento de erro que eu dei na aula anterior? Vocês podem colocar, então, esse tratamento de erro diretamente aqui, ó. No Notify Icon. Deve ficar uma coisa muito mais bonitinha do seu programa. Tá? Então, rodando aqui, eu vou clicar, ó. Ele deu um notify error com o ícone aqui de erro. Tá vendo? E como é que é o outro também? Tem ali o outro que é o warning, né? Então, por exemplo, ó, pessoal, você precisa validar os seus campos, né? Então, a gente pode colocar assim, ó. É uma mensagem falando assim, ó. Valide os campos abaixo. Então, tipo, valide os campos. E aí, eu dou aqui um barra N pra pular uma linha. E aí, eu coloco nome, vírgula, telefone. Ok? Telefone. Então, eu coloquei aqui uma mensagem falando pro usuário, né? Preencher os nomes que estão dentro do nosso programa, né? Então, rodando aqui. Notificação. Tá aí, ó. Valide os campos. Nome e telefone. Tá vendo? Agora com um warning, né? Então, ou seja, algo que você precisa lembrar. Tá legal? E se eu colocar sem ícone nenhum, eu posso colocar aqui como none, né? Que aí eu deixo sem ícone. Rodando aqui o nosso código. Deixa ele terminar de compilar aqui. Legal. Tá aí. O ícone que ele deixa é o ícone normal da nossa aplicação. Tá legal? Então, gente, é isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Pra que que serve o Notify Icon? Então, todas as coisas que você tem como fazer com o Notify Icon. Deixar ali sua aplicação um pouquinho melhor, mais bonita, mais enxuta. E como é que a gente coloca ícones na nossa aplicação. Então, pra quê? Pra que a gente envie pro nosso cliente diretamente o nosso arquivo .exe já com ícone. Tudo bonitinho. Com a cara do nosso sistema. Com a cara da nossa empresa. Tá legal? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Pra quem gostou, dê um like e comentem. Tirem dúvidas em aulas particulares. E vamos nessa, pessoal. Então, fico por aqui. Até mais. E até a próxima aula. Gente, tá vendo o poder das coisas que você tem como fazer, então, com a aplicação Windows? Então, eu mostrei pra vocês várias coisas que vocês tem como utilizar. E fazendo um programa bem legal aí, utilizando os recursos do C Sharp e da aplicação Windows Forms, né? Então, gente. Estudem. Me perguntem. E vamos seguir em frente. Tá legal? Então, vejo vocês no próximo vídeo.